Nós precisamos que a sociedade também se envolva, que a sociedade fala, que a sociedade se indigne e possa ajudar as mulheres e as meninas a saírem dessa situação. É por isso que nós estamos aqui falando com o Feminicídio Zero, que é falar com as empresas, com as instituições, com a sociedade, com os times de futebol, é envolver todos os setores da sociedade para que a gente possa dar um basta na violência contra as mulheres. Os dados mostram que a cada seis horas uma mulher morre pelo fato de ser mulher no crime de feminicídio. É um crime que nós chamamos de um crime de ódio, e é esse ódio que nós queremos enfrentar no nosso país. E tem um agravante que, junto com ele, sempre vem a questão da violência sexual. E a violência sexual, nós passamos de oito minutos de 2022 para seis minutos a cada uma mulher agredida no nosso país em 2023. Então, esses são os dados que nós estamos trabalhando para enfrentar, de fato, todas as formas de violência. E quando nós falamos de feminicídio zero, significa que nós não podemos tolerar nenhuma forma de violência.